Olá, meu gelinático, tudo bem com vocês? Hoje com mais um Willi na cozinha, vamos aprender a fazer bolo de pão. Uma maravilha, uma delícia aqui esse bolo de pão para vocês, tá? Super fácil, super rápido aí, você que tem aquele pão dormido e não sabe o que fazer, vamos fazer bolo de pão? Vamos! Vamos! Ingredientes, tudo bonitinho aí, o passo a passo para vocês, tá? A receita vai estar lá no blog, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Dá uma passada lá no blog para vocês saberem todos os ingredientes bonitinhos, certinho, né? E vamos lá aprender a fazer essa delícia de bolo de pão. Vem comigo, meninas! Bom, meus amores, no liquidificador vocês vão colocar 10 pães, tá? Eu coloquei, no caso, eu fiz com 4, mas a receita pede 10, eu vou deixar aqui no link da descrição a receita. 10 pães picadinhos e eu vou colocando o leite aos poucos, mais ou menos uns 2 copos de leite, mas a mistura tem que ficar bem cremosa. E bate aí essa mistura no liquidificador. Na vasilha, vocês vão colocar 2 colheres, no caso, 3 colheres bem cheias de manteiga ou margarina, tá? Receita na descrição do vídeo para vocês. 3 colheres de açúcar, eu usei uma xícara de açúcar, mas meu bolo ficou um pouco doce porque eu fiz com 5 pães. Você colocando a quantidade de 10 pães não fica, tá? É uma xícara de açúcar. E 3 ovos. Mistura, mistura, mistura bem esses 3 ovos com açúcar e a margarina. E acrescenta todo aquele pão que a gente bateu com leite. Pronto, não leva mais nada. É isso aí mesmo, é só isso para fazer o pão. E vamos levar ao forno? Forma untada e enfarinhada. Essa minha forma é uma forma pequena para pudim que eu uso, porque eu fiz com 5 pães dormidos que estavam em casa, então eu fiz numa forma pequena. Tá? Forma untada e enfarinhada. Forno pré-aquecido. E vamos lá levar essa mistura ao forno até dourar ou até que você enfie um palito e ele saia limpo. Bolo ao forno. E eu abri o forno só para pirraçar vocês. Olha como ele já está. Aí já está pronto, mas eu gosto dele bem douradinho. Bem douradinho mesmo. Bolo saindo do forno. Um, está um cheirinho gostoso de bolo em casa. E eu gosto muito. Vamos desenformar. Eu passei uma faca na lateral para poder soltar. O bolo está morno para a gente aí desenformar. Tá? E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o meu bolo de pão. Bolinho de pão para vocês. Olha isso. Olha que maravilha. Ah, ele fica numa consistência parecendo um pudim. Pois é. Ele fica numa consistência de pudim. E é muito gostoso. Bom, meus amores. Esse aqui foi o vídeo do bolo de pão. Tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Ative o sininho. Dá like para eu saber que você está gostando do vídeo. E até o próximo vídeo. Até mais um Lili na Cozinha. Beijo, beijo, beijo. Fui. Fui.